Fala, galera da pesca! Quer saber como levar suas piscarias para outro nível? Hoje, vamos falar sobre o molinete Tsurinoya FS, fique ligado, porque este molinete promete revolucionar suas capturas. Vamos direto ao ponto! Este é o molinete Tsurinoya FS, leve, super forte e resistente. Disponível nos tamanhos 23000, ele possui uma manivela de alumínio com o sistema Direct Drive, garantindo zero folgas a cada manivelada. O tamanho 2000 pesa 254 gramas, tem uma velocidade de recolhimento de 5.21, com 9 mais 1 rolamentos, drag de 7 kg e capacidade de linha de 0.26 mm com 160 m. Já o tamanho 3000 pesa 263 gramas e suporta até 200 m de linha de 0.26 mm. Além disso, o Tsurinoya FS vem com carretel de alumínio anodizado, carretel chanfrado para facilitar a saída da linha, e rolamentos de aço inoxidável, tornando o ideal para pesca em água salgada. E não podemos esquecer do sistema de drag com 3 discos de feltro. Vamos ver o Tsurinoya FS em ação! Vou mostrar como ele se sai na pesca com iscas artificiais de tamanho médio e também com iscas vivas. O Tsurinoya FS é incrível! A suavidade e a precisão são de outro nível. Nunca tive um molinete tão resistente e eficiente! Recomendo fortemente! Como vocês podem ver, esse molinete está impressionando muitos pescadores por aí! Gostou do que viu? Então não perca tempo! O link para adquirir o molinete Tsurinoya FS está na descrição do vídeo. Aproveita e já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal para mais dicas e reviews. E tem mais! Nós temos um grupo exclusivo de ofertas no WhatsApp e Telegram. Os links também estão na descrição. Entra lá para não perder as melhores promoções e dicas exclusivas!